Seu presidente, de fato a gente tem um problema na educação hoje, nessa questão da ausência do decisão do poder público para a administração municipal com relação à educação em algum lugar. Nós estamos aqui nessa casa aguardando essa mensagem que deve chegar de última hora com o seu de urgência para correr a temperatura e a gente não tem tempo de questionar. Realmente não tivemos realmente negociação, não fomos convidados, como um membro da Comissão de Educação já me posicionei sobre esta questão, porque nós temos uma Comissão de Educação nessa casa que funcionava, que a gente reunia, que a gente discutia, que eu marcava a reunião com a Secretaria de Educação, colocava na mesa, sobre a mesa, os problemas e a gente avançava na pausa de discussão. Hoje ninguém tem mais essa Comissão de Educação, é só uma figura decorativa nessa casa. A gente não tem como argumentar só, acho que tem que ser um grupo, porque se somos comissões exatamente para isso, a gente não tem resposta dos nossos centros que vivem com relação a reuniões que a gente precisa ter. E precisamos ver essa questão do plano de barreira, cargos e remuneração. Nós temos um quarto ano de mandato, era uma promessa de campanha, a questão da valorização salarial, melhorar os índices de gratificação para gestores, que aconteceu no último ano agora, que em fato aconteceu.